Hoje estamos de volta para falar um pouco mais sobre as funções orgânicas. Vimos até agora várias informações sobre esses grupos orgânicos. São cadeias, são compostos principalmente por carbono, que também vão aparecer hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Vimos também que essas estruturas apresentam famílias, que são as funções orgânicas, e que essas famílias podem apresentar subdivisões, que são os casos dos hidrocarbonetos. E aí nós temos os hidrocarbonetos que apresentam ligação simples, dupla, tripla, pode ser cadeia fechada. E hoje a gente vai enfatizar um pouco mais os carbonos que apresentam ligação dupla e quando eles virem com ramificação, como é que acontece. Então, o primeiro ponto que nós devemos relembrar é que todos os hidrocarbonetos apresentam um prefixo, um infixo e a terminação O na sua nomenclatura. O prefixo gira em torno da quantidade de carbono, o infixo gira em torno da ligação dupla, ou tripla, caso haja, e o O, que seria a terminaçãozinha do hidrocarboneto. Então, vamos relembrar alguns nomes, lembrando que esses prefixos, eles giram em torno daquela tabelinha que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, tem uma tabelinha que diz lá que quando tem um carbono, o prefixo é met, dois carbonos, et e assim por diante. Então, vamos dar uma observada. Veja aí a estrutura H2C, ligação dupla CH2. Ou seja, é um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla e dois carbonos. Então, quando tem dois carbonos, o prefixo é et, e tem a ligação dupla, então nós temos um alzeno, a terminação eno. O nome dele é teno. Três carbonos, prefixo prop, tem ligação dupla, terminação eno. Então, o nome propeno. A partir de quatro carbonos, é necessário fazer a contagem da estrutura, tá? Então, você tem que dizer qual é a posição que aquela ligação dupla está. Então, tem que informar qual vai ser o número do carbono que a ligação dupla está posicionada. Nesses casos, a prioridade é sempre dada para aquele carbono que está mais próximo da extremidade. Então, observa aqui que no primeiro exemplo, ele vai estar mais próximo da extremidade do lado esquerdo. Então, começa-se da esquerda para a direita. No segundo caso, ele está no carbono 2. No segundo carbono, tanto faz, nesse caso, contar do final para o início, como do início para o final. Por quê? Porque ele sempre vai estar no carbono 2. Se eu começar do início, 1, 2. Então, está no carbono 2. Se eu começar do final, 1, 2, também está no carbono 2. Nesse caso aqui, tanto faz, começar do início ou do final. Então, vamos dar o nome. A primeira estrutura tem quatro carbonos, prefixo boot. Como a ligação dupla está no carbono 1, terminação, n. Então, nós temos boot 1, n. No segundo caso, a ligação dupla está no carbono 2. Então, boot 2, n. Quando a cadeia é ramificada, nós temos outras formas de dar essa nomenclatura. Primeiro, nós temos que saber quem é a cadeia principal. Então, a gente circula a cadeia principal e o que fica fora são as chamadas ramificações. Lembrando que a ramificação também tem uma nomenclatura que gira em torno daquela tabelinha. Só que quando for ramificação, a terminação agora vai ser iu. Então, o prefixo vai vir da tabela pela quantidade de carbonos e a terminação vai ser iu. Lembrando que temos que colocar a posição dessa ramificação também. Então, o primeiro passo circula a cadeia principal e faz a numeração. A prioridade é da ligação dupla. Então, sempre vai ser contado da extremidade mais próxima da ligação dupla. No exemplo, nesse exemplo que foi dado, a ligação dupla está mais próxima do lado direito. Então, começa a contagem do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. No terceiro carbono tem uma ramificação que só tem um carbono, que é a ramificação metil. Então, nós temos aqui, no terceiro carbono, 3-metil. 3-metil é o nome da ramificação, nome e posição. Cadeia principal, 5 carbonos pente. No primeiro carbono, no 1, eu tenho um eno, tenho a ligação dupla. Então, o nome dele vai ser 3-metil penteno. Essas estruturas podem apresentar também duas ramificações, 3, 4. Então, vai depender da estrutura que está sendo observada. Vamos ver um exemplo quando apresentam duas ramificações. O primeiro passo continua sendo circular a cadeia principal. Lembra, a cadeia principal é o caminho que tem mais carbonos. Nos exemplos que nós estamos vendo aqui, sempre está acontecendo de ser uma linha reta. Mas nem sempre essa linha reta vai ser a sequência com mais carbonos, tá? Pode haver outras possibilidades. Então, havendo o caminho que tiver mais carbonos, é a cadeia principal. Então, circulei a cadeia principal. O que fica fora é a ramificação. O segundo passo é enumerar da extremidade mais próxima da ligação dupla. Nesse caso, a ligação dupla está mais próxima do lado direito. Então, começa a contar de 1 até 8, tá lá. Posições e nomes das ramificações. No carbono 3, nós temos a ramificação metil. Só tem um carbono. No carbono 5, nós temos um anel aromático. Lembra que o anel aromático representa ligações duplas alternadas nessa estrutura de 6 carbonos que é fechado, tá? Então, aqui nós temos a ramificação fenil. Então, nós temos o fenil e o metil. Fenil no carbono 5, metil no carbono 3. O nome da estrutura deve ser dado, iniciando com as ramificações, e em ordem alfabética. F de fenil vem primeiro que M de metil. Então, nós temos o 5-fenil, 5-fenil, 3-metil, oct, que tem o 8 na cadeia principal. No carbono 2, tem ligação dupla. Então, no 2, tem eno. Então, o nome completo vai ficar 5-fenil, 3-metil, et, oct, 2-eno. Oct, porque tem oito carbônios na cadeia principal. Com três ramificações, mesma coisa. Circula a cadeia principal, que fica fora a ramificação. Conta da extremidade mais próxima da ligação dupla. E depois, dá o nome das ramificações em ordem alfabética. Nesse caso, temos a ramificação etil, temos a ramificação metil e temos a ramificação isopropil. Então, o nome que vem primeiro, etil, que está em que carbono? 5. Então, nós temos 5-etil, 4-isopropil, 3-metil, oct, porque tem oito, oct, 3-eno, que é a ligação dupla, está no carbono, 3. Então, 5-etil, 4-isopropil, 3-metil, oct, 3-eno. Observem que toda vez que a gente termina um nome, tem que colocar um tracinho, um ifenzinho para separar, tá? Então, a sequência correta é assim, 5-etil, tracinho, para começar outro nome, 4-isopropil, de novo, tracinho, 3-tracinho, metil, tracinho, mais uma vez, oct, 3-eno. Então, tem que colocar esses tracinhos, cuidado para não esquecer, senão a questão vai ficar errada. Então, cuidado, atenção. Agora, vamos ver alguns exercícios. Primeiro, dê os respectivos nomes dos alcenos representados pelas fórmulas estruturais a seguir. Então, nós temos 4 fórmulas estruturais. Observem que a primeira tem 5 carbonos, a segunda tem 6, a terceira tem 7 e a última também tem 7, só que ela está de uma maneira diferente, né? Observem que nessa primeira nós temos 5 carbonos, a contagem começa do início, que é a extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, nós vamos ter 1, 2, o segundo carbono, a ligação dupla. Então, vai ser 5 carbonos, prefixo pent, segundo carbono, 2-eno. Então, pent, 2-eno. Pode ser a letra B, pode ser a letra C ou pode ser a letra D. Beleza. Agora, vamos ao próximo. 6 carbonos, CH3, CH2. Observem que nesse caso, a ligação dupla está mais próxima do final. Então, a contagem deve se iniciar do final, tá? Então, iniciando do final e sabendo que a estrutura tem 6 carbonos, nós vamos ter X, 1, N, que ele está no primeiro carbono. Lembra que agora a extremidade mais próxima foi a do lado direito. Então, nós temos agora a possibilidade da letra B ou da letra D. Vamos ao próximo. Tem 7. Então, aqui nós temos hept, 1, N, da letra B. E o outro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos. A extremidade mais próxima da ligação dupla, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Então, tem que começar do lado direito. Nós temos hept, 3, N. Esse é o nome dessa última estrutura aqui que está em linha. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Na segunda questão, observe as estruturas. E aí, nessa primeira, nós já temos que observar que há essa diferença aqui, tá? Se eu começar a contar aqui em linha reta, 1, 2, 3, 4. Se a gente descer ali, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal é toda essa aqui, tá? Descendo aqui. E aí, eu tenho duas ramificações. Esse CH3 e esse CH3 aqui. Nesse caso, duas ramificações iguais. Eu tenho que colocar um prefixo de quantidade, que é di. Então, nós temos no carbono 2 e no carbono 3, 2 radical metil. Ou seja, dimetil. Se for em 3, trimetil. Se for 4, tetra. Se for 5, pento. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, é dimetil. No carbono 2 e no carbono 3. Que aí já dá aí o modelo da letra B. 2, 3, dimetil. Tem mais algum? Tem. Pode ser a letra D também. Aí, depois nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a ligação dupla ficou isolada. Não pode. Ela tem que participar da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, tem 5. E a ramificação é Tio. Então, nós temos. 2 é Tio. 5 na principal pente. 1, eno. Então, 2 é Tio. Pente. 1, eno. Ou 1 penteno. E aí, só dá agora. A letra B. Mas vamos ver a letra. O terceiro ponto. Terceira fórmula. A contagem começa do final. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4, nós temos. O radical metil. Então, 4 metil. 5 carbonos. Pente. No segundo carbono tem a ligação dupla. Então, pente 2, eno. Ou 2 penteno. Então, essa nomenclatura aqui. O número da ligação dupla vem antes. É uma nomenclatura mais antiga. Mas ela pode aparecer também. Então, preste atenção nisso. Que tanto pode vir no início. Esse número. Quanto pode vir antes do prefixio. Da terminaçãozinha da ligação dupla. Então, nesse caso. Está atento. Que pode aparecer das duas maneiras. A resposta correta aqui. Vai ser a letra B de bola. Beleza? Então, é isso aí. Que a gente tinha para falar hoje. Na próxima aula a gente continua. Tentei fazer o resto das questões. Que a gente ainda não fez. E na próxima aula. Nós comentamos mais um pouco. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.